A reunião aconteceu na Prefeitura de Presidente Dutra, na manhã da última sexta-feira, a pedido do próprio prefeito Raimundinho Daudiolá. Raimundinho queria esclarecer uma notícia falsa, dando conta de que o município iria fazer cortes nos salários dos servidores públicos da Folha do Fundeb. Na presença da diretoria do Sintespe, sindicato que representa a categoria, Raimundinho resolveu deixar bem claro que jamais pensou em reduzir o salário dos professores efetivos e, muito menos, não pagar o reajuste do piso dos 33%. No início da reunião, o clima ficou um pouco tenso, mas depois de tudo esclarecido pelo prefeito Raimundinho Daudiolá e pelo procurador-geral do município, Herder Lima, os ânimos foram acalmados. O município vem aplicando tudo aquilo previsto na lei. Digo isso porque foi feito o pagamento do abono, nós pagamos uma folha dentro do ano anterior, nós implantamos a questão do piso salarial dos professores, nós implantamos o reajuste inflacionário tanto no ano de 2020 para 2021 como 2021 para 2022 e, por último, não sei se eu já falei, nós implantamos a progressão dos servidores, que após três anos tem direito a um aumento de 41%. E desde lá para cá, vem pagando mês a mês dentro do prazo estabelecido pela lei. E aí o que acontece? Boatos, fake news surgiram há três dias para cá e causou uma certa preocupação dos servidores. E aí o prefeito, como ele é um prefeito aberto ao diálogo, recebeu todo mundo aqui, mais de 100 professores e garantiu que se tratava de boato e está aplicando aquilo previsto na lei, no ordenamento jurídico, principalmente na lei de responsabilidade fiscal. De acordo com o prefeito Raimundinho Daldular, atualmente o município gasta em torno de 81% com a folha do Fundeb, quando o patamar estipulado por lei é de 70% e isso, segundo ele, precisa ser corrigido. Depois de tudo esclarecido e a declaração do prefeito Raimundinho Daldular de que o salário dos servidores efetivos é intocável, o presidente do Sintespe, Gilvan Freire Bezerra, foi levar a Boa Nova para os mais de 100 professores que aguardavam no auditório da prefeitura. Na assembleia nós aprovamos que nós viria aqui na prefeitura, mesmo porque o prefeito pediu para que a gente pudesse vir aqui para ter um esclarecimento. E na reunião ficou esclarecido que não haverá corte em salários de efetivos. O prefeito tem um planejamento, mas esse planejamento para atingir os 75% do recurso do Fundeb, que segundo o prefeito hoje está 81%, esses 6%, primeiramente ele vai fazer um planejamento com os contratos irregulares, os contratos, cargos comissionados e gratificações, mas efetivo não terá nenhum centavo retirado dos efetivos. O sindicato sai satisfeito dessa reunião? Justamente, está aqui, os trabalhadores efetivos estavam naquela angústia de passar o Natal, passar o ano novo, liso. Então isso, graças a Deus, está esclarecido. Os professores, os demais servidores vão passar o Natal tranquilos, sem redução de salários. Durante a conversa com os sindicalistas e depois com os professores, o prefeito Raimundinho Daldular destacou que vem fazendo uma gestão pautada pelo equilíbrio, equilíbrio das contas públicas e da administração como um todo. Sobre equilíbrio, presidente Dutra, vamos fazer um Raul X, presidente Dutra. Como era presidente Dutra quando eu assumi? Em janeiro de 2021. 30 escolas sucateadas, 15 portos de saúde, o setor da assistência social sucateada, o nome da nossa cidade estava 3.2, com restrição em praticamente todos os lugares, em todos os locais, porque 22 lugares é onde uma prefeitura se suja, que vai para o calco, que é o mesmo Serasa. Presidente Dutra estava em 21 lugares. E no mesmo ano eu limpei. E para dizer que limpo, hoje, presidente Dutra, só um terço da cidade do Maranhão está com o nome limpo dos prefeitos. E o presidente Dutra está limpo. Graças a Deus. E é isso que eu quero manter o equilíbrio. Não só para os professores, como para toda a sociedade, os alunos e as crianças, e toda a sociedade da nossa cidade, presidente Dutra, na infraestrutura, na assistência social, na educação, na segurança e tudo. É isso que eu quero dizer a todos. Quero fazer com equilíbrio. Eu estou aqui com interesse não de pensar em mim. Deus diz, não é só do pão que vive o homem. Nós temos que pensar em todos. Nós não podemos pensar só em um lado. Eu tenho que pensar em todos os setores da nossa cidade, presidente Dutra, nosso povo. Eu estou aqui para servir.